Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Nessa aula eu vou falar com vocês sobre como eu faço para criar um repositório local para o CentOS, para um servidor CentOS 7. Quais são os motivos que me levam a querer criar um repositório local? Primeiro, você pode ter uma rede por questão de segurança, aqueles ambientes de pagamento, PCI, que você é uma rede isolada, você não tem acesso à internet, não pode ter acesso à internet. Por isso, um repositório local seria uma solução para você manter seus servidores, suas máquinas atualizadas. Questão de velocidade, já que você não vai baixar da internet, vai ser muito mais rápido, economia de banda e tudo mais. Então, essa aula é um pedido de um aluno meu, de um dos treinamentos que eu ministro aula, e aí eu resolvi fazer essa aula para ele. E para todos vocês, já compartilho com todos vocês. Então, o primeiro passo é a gente ter aí uma máquina, eu acabei de montar aqui a máquina CentOS, no caso CentOS 64 bits. Opa, peraí que eu estou apanhando aqui com o mouse. Uma máquina CentOS 64 bits. E depois a gente vai precisar ter instalado aí um servidor, pode ser o Nginx, um servidor web. Bom, eu vou instalar alguns pacotes aqui, e um install net tools, que eu vou precisar para testar o net stat, puta, para ver se o serviço sobe. Mas assim, não é um pacote essencial, esse não precisa, tá? Mas é porque eu gosto de usar tanto o ifconfig como algumas ferramentas que tem nesse pacote. Então, o meu primeiro passo aí, eu vou instalar esse pacote net tools. Também após o pacote net tools, vou aproveitar e vou instalar o Vim, porque o CentOS ele vem com padrão só com o Vim, né? E eu gosto de trabalhar mais com o Vim. Então, deixa ele instalar esses pacotes. É bem legal, o desempenho fica bacana, né? Se você tem um repositório legal, é interessante. Também a gente vai precisar do R-Sync. O R-Sync para fazer o sincronismo de um repositório público do CentOS. Então, a gente vai precisar fazer isso. Eu não vou aguardar toda a sincronização, eu vou mostrar para vocês como faz. Durante a sincronização, eu vou cancelar e vou mostrar tudo como funciona. Aí, no trabalho de vocês, vocês vão aguardar. Até porque eu precisaria ter um HD grande, eu estou usando de uma máquina virtual. E minha conexão de internet, vocês já perceberam que não é das melhores. Então, eu não vou aguardar aqui fazer o sincronismo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês todo o processo, é bem tranquilo. Bom, deixa eu... vamos com o V mesmo, deixa eu vir para lá. Bom, agora que eu já tenho o NetTools aqui para mim, é uma forma interessante. Eu vou instalar os repositórios. Então, eu vou criar aqui com o mkdir-p, né? Para criar já o caminho total. Em var www.html. Melhor aqui, colocar em maiúsculo aqui. Var www. HTML Vou chamar de repo CentOS Os maiúsculo 7 OS Então, olha lá. Estou criando esse caminho aqui. Var www.html.repo.centOS 7OS Vou fazer a mesma coisa aqui agora. Só que agora eu vou criar o CentOS Traço 7 Traço Updates Tá? Beleza. Crie esses dois diretórios. Esses diretórios vão armazenar os pacotes RPM. Na hora que eu fizer um sincronismo. Vou instalar agora o... Deixa eu já instalar o diretório... O EPEL EPEL Release aqui nessa máquina que é os repositórios do EPEL que vai ter mais pacotes, inclusive o NGICS que eu vou precisar daqui a pouco. Beleza. Agora eu vou instalar aqui o CREATREPO.com.br Vou colocar o "-Y", já para que está lá direto. Então eu vou instalar esse pacote. CREATREPO.com.br Criação de repositório, né? Deixa eu instalar esse pacotinho aí. Assim que instalar esse pacote, eu já posso apontar para inicializar o meu repositório. Com esse comando CREATREPO. Deixa ele... Ah, foi importante aí instalar o EPEL que eu acho que ele já vai instalar esse pacotinho aí do EPEL. Então vamos aguardar ele fazer o sincronismo, a atualização do pacote. Como eu disse, depois eu não vou aguardar a sincronização dos repositórios, né? Porque ele vai fazer o download de todos os repositórios públicos, né? Porque a minha conexão de internet, ela está em download de 40kb por segundo. Então Deus me livre, né? Está caindo toda hora aí. Acho que daqui a pouquinho ele para. Vou fazer uma pausa aqui, enquanto ele faz a atualização dos repositórios e o download do CREATREPO.com.br Beleza, pessoal, já fez aqui a instalação do CREATREPO. Agora eu vou fazer aí, inicializar esse repositório. Então eu vou usar o comando CREATREPO. VAR www.html.repo.centios.set. Olha lá. Inicializou. Beleza. Agora é o passo que demora, que eu tenho que sincronizar com o repositório público do CREATREPO.com.br Então você pode procurar aí algum mirror aí, né? Algum repositório. Eu vou utilizar o repositório da USP, o Linorg. E eu acho que é a opção mais rápida aqui, pelo menos para mim. Aqui em São Paulo é a opção que eu tenho que usar, que é a mais rápida. Mas eu não vou aguardar também o processo, tá? Então eu vou instalar aqui o RSYNC. Você vai necessitar aí dele também. RSYNC. Eu só vou cancelar o processo, mas aí ele já vai ter alguns pacotinhos que ele vai baixar e tal e já vai dar para montar. E eu mostro para vocês. Então se a gente olhar lá dentro do VAR, que eu acabei de criar aí, né? O repositório, www, html, repos, centios, set, os, por exemplo. Eu não tenho diretório nenhum aqui dentro, ó. Agora eu vou começar a sincronizar as coisas. Então eu vou lá. RSYNC. Menos AVZ. RSYNC. Dois pontos barra barra. E o caminho, que é o linorg.usp.br barra centos, OS maiúsculo, tá? Barra sete, barra OS. E o meu caminho, que é var www.html.repo centos sete e OS. Vai aparecer a telinha da USP aí, que ele vai me informar que estou logado e etc e tal. E ele vai fazer o sincronismo do QR5. Olha lá, a telinha da Universidade de São Paulo, blá blá blá. Então eu vou aguardar lá, recebendo arquivos incrementais. É um processo que demora, evidentemente. Eu não vou esperar fazer esse sincronismo, até porque eu nem tenho conexão para isso. Então você deveria aguardar aí, nos seus testes, vai funcionar. Beleza. Eu vou dar um .c para cancelar isso. Só que a gente vai ver que ele já começou a baixar aí os diretórios. Olha lá, já criou o diretório x8664. Já criou a estrutura aí. Tá? Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora, o mesmo comando. Só que apontando aqui, ó. Para o linorg.usp.br. Só que ao invés do OS para os updates. Updates, tá? Então aqui vai entrar Updates. E a mesma coisa aqui no nosso, né? Guarda www.repo.sint.os.updates. Tá? Então, é a mesma coisa. Você vai aguardar o sincronismo. A vantagem do R-Sync é que assim, o primeiro vai demorar, o primeiro sync, né? Vai demorar. Porque vai ser baixar todos os arquivos repositórios. Mas no próximo processo de sincronização que você utilizar, já não vai demorar o próximo processo de sincronização. Por quê? Porque ele vai verificar as penas alterações e vai baixar as alterações, tá? Vou dar um Ctrl-C aqui para cancelar. Então, beleza. Vou ver que ele já começou a criar a estrutura aqui de updates também, ó. Olha lá, criando o diretório x86 e tal. Beleza. Agora que eu fiz isso, eu tenho que dar um update. Depois que você esperar, né? Toda a sincronização bonitinho. Não é que eu não esperei. Você vai ter que dar um create-rep, menos-update, no seu repositório. Vai www.html.repo.cent.os.7. Então, vai fazer um update aí no seu repositório. Beleza. Chegamos ao ponto agora que a gente vai precisar instalar nosso web server. Então, a gente vai instalar aí o ngix. Como eu instalei os repositórios epeu, ele já tem. Então, em um install ngix-y para instalar direto. E vamos que vamos. Instalar o ngix aí. Então, eu vou dar pausa. Volto quando ele estiver instalado, porque vai demorar um pouquinho. Bom, pessoal. Está indo aí. Enquanto ele vai, eu quero falar para vocês uma novidade aí. Muito legal aí do certificaçõesnet.br. Que é o seguinte. Agora, a gente não está vendendo mais cursos unitários. Então, nós estamos vendendo agora pacotes de curso. Onde a gente tem dois planos. Então, você vem aqui, cursos atuais. Você comprando, você já vai ter acesso a esses cursos. Que são os cursos atuais. E nós temos um plano que você vai ter acesso a todos os futuros cursos aí. Que vão ser lançados no ano de 2017. Então, você compra, você tem acesso a esses e aos próximos. E a gente está com promoção agora. Que é o seguinte. 178 reais. O plano bronze. E o plano bronze te dá acesso a todos os cursos atuais. Isso só agora esse mês de lançamento. Então, você vai pegar ainda os ABICS. Que os ABICS vai ser lançado agora. Ainda em dezembro. Então, você vai conseguir ter todos esses cursos atuais. E o plano ouro. No valor de 356 reais. Só que você vai ter acesso a todos os cursos atuais. E todos os cursos que for lançado no ano que vem. Esse valor são promocionais. Por hora. Por enquanto. Em breve a gente vai ter vários cursos aí. Então, vale a pena. Você está ligado aí. E participar. Bom, continuando aí pessoal. Então, instalamos o NGICS. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou editar aqui em etc. NGICS. NGICS.conf O caminho do root. Porque ele vem lá como o SR. Aqui, o root. Eu vou deletar esse caminho aqui. Do sistema raiz do NGICS. Vou apontar para barra var. Barra var www.html. E embaixo eu vou colocar aqui. Auto index on. Só isso. Só essas duas linhas que eu vou alterar aqui no arquivo. Vou gravar isso aí. E vou reiniciar o serviço aqui. Systemctl restart ngics. E vou subir o serviço na inicialização. Systemctl enable ngics. Systemctl enable ngics. Opa. O que eu estou ditando errado aqui? Systemctl enable ngics. Agora beleza. Outra coisa que eu preciso fazer também. É liberar o firewall. Então. Para permitir. Então eu vou colocar aqui. Firewall. Traço md. Menos menos. Permanente. Traço. Add service. HTTP. E vou fazer aqui. Systemctl enable ngics. Firewall d. Essas duas linhas de comando. Então deixa eu testar aqui. Se. Deixa eu testar aqui. Se está abrindo já o ngics. Meio IP aqui é o 192-168-172. Então vou testar aqui. Abrir o navegador de internet e testar. 192-168-172. Aí ó. Já abriu. Apontando. Belezinha. Vou pegar o caminho completo aqui ó. Repositório. CentOS 7. OS. X86. Tá. Ó o caminho. O caminho que eu preciso é esse aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou para as máquinas clientes. Eu vou para as máquinas clientes. Então vou abrir aí um outro CentOS. Eu já tenho ele aqui. Para o meu CentOS cliente. Eu vou mover os repositórios atuais. Então vou mover aqui. MV-V. Tudo que estiver lá em um ponto. Reposd. Que termina com. Repo. Eu vou mover para o diretório home. Ou seja. Vai tudo para root. Tá. Então removi tudo de lá. E agora eu vou criar. Um arquivinho lá. E um ponto reposd. Vou chamar de meu repositório. Ponto. Repo. Tá. Meu repositório.rep. E aí eu vou criar as configurações. Desse. Desse meu repositório aqui. Beleza. Então vamos lá. Insert aqui. Começar a criar. Vai ser o repositório OS. Vou colocar aqui certificações. Você pode colocar o nome que você quiser. Name. Repositório. Base. Certificações.net.br Base URL. Eu vou colocar o IP. Nesse caso aqui. O IP é 72. Só que eu preciso colocar o tipo. Vai ser HTTP. Dois ponto. Barra. Barra. 192. 168. 172. E o caminho completo lá. Repo. Cent. OS. Barra. Vou colocar uma variável aqui. Que vai ser a Reliance. Ver. Que vai ser a versão. Que vai ser set. OS. E vou colocar uma variável aqui. Que vai ser a base. Arq. Que ele vai pegar a arquitetura. Que vai ser x. 8. 6. 64 bits. Se não der certo com essas variáveis. Depois eu coloco o caminho completo. Que também funciona. GPG. Check. Igual a 1. GP. G. Key. Igual a. File. Dois pontos. Três diretórios aqui. ETC. Três níveis. P. Q. RPM. Traço. GPG. RPM. Traço. GPG. Traço. Cento. S7. Isso daqui você tem que colocar. Pode tirar um print aí da tela. Pra você. Pra você ter isso. E agora eu vou criar o. O Updates. Updates. Certificações. E aí vai ser a mesma coisa. Name. Repositório. Updates. Certificações. Net. Br. Base. URL. Htp. Htp. 192. 168. 172. Repo. Cent. OS. Variável. Release. Ver. Os. Agora não. Não. Updates. E a variável. Base. Arq. GPG. Check. Check. Igual a 1. E GPG. Key. Igual a file. E a mesma coisa. Tc. TKI. RPM. Traço. GPG. RPM. Traço. GPG. Traço. Traço. Cent. OS. Traço. 7. Grava isso. Sai. Então. Vou dar um tempinho aí. Pode dar um print. Né. Pra você ter. E beleza. Agora o que que eu vou fazer. Eu vou verificar esse repositório. Então vou digitar o comando. Ion. Clean. All. Olha lá. Tudo certinho. Limpou os repositórios. Vou utilizar os repositórios. Olha lá. Dos certificações. E vou utilizar o Ion. Repo. 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 Eu já posso começar a instalar pacotes desse repositório. Só que eu não tenho pacote nenhum lá. Porque eu não fiz o sincronismo. Né. Então. Lógico que vai dar erro. Tudo que eu procurar. Vai dar erro. Né. Por exemplo. Se eu pegar aqui. Um. Search. Links. É. Olha lá. Não encontrou nada. Né. No repositório. Inclusive. Vai ter uns erros aí. Porque não tem pacote nenhum. Porque eu não fiz. O. 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 Eu não esperei o rsync. Se você esperar. Vai funcionar tudo bonitinho. Você vai conseguir. Já utilizar. Os seus repositórios locais. E fazer. É. Fazer. Baixar esses pacotes. Do seu repositório local. Beleza. Então é isso aí. Espero que tenham curtido. Também recomendo aí. Fortemente. Que vocês acessem lá. O certificaçõesnet.br Vejam agora. Esse plano sensacional. De um pacote. Com vários cursos. E acesso vitalício. A esses cursos. Então para sempre. Você vai acessar esses cursos. E você. Pegando o plano ouro. Você vai ter acesso. Aos cursos. Que eu vou estar lançando aí. No próximo ano. Que vai estar vindo um pacote. Muito legal. Olha. Já está lançando os ABICS. Né. Com monitoramento inteligente. De rede. Muito legal. Vai ter curso de Cisco. Então o negócio vai ficar bacana. Então. E um. Custo né pessoal. Muito baixo. Muito fora do mercado. Aí para vocês. É isso aí. Espero que tenham curtido. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.